Música Superior Tribunal de Justiça decide que ex-prefeito e empresário envolvidos em fraude à licitação vão responder por dano ao erário. Os ministros da primeira turma do STJ negaram recursos do ex-prefeito de Upanema, no Rio Grande do Norte, Jorge Luiz Costa de Oliveira, e de uma empresária da Sólida Construções. Eles foram condenados por improbidade administrativa por fraude em licitações referente a convênio firmado entre o município e os ministérios da saúde e do desenvolvimento agrário. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região condenou o ex-prefeito e a empresária à suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa de R$ 46 mil cada um. Foi considerado que a lei de licitações foi violada, havendo provas grosseiras de fraude. A União recorreu buscando a condenação por lesão ao erário. E no STJ, o ministro Benedito Gonçalves acolheu o pedido em decisão monocrática, determinando o retorno dos autos para que o TRF-5 decidisse a pena ser aplicada. Os réus entraram com agravo contra a decisão. Alegaram que o Tribunal de Origem foi claro ao afirmar que não haveria prova efetiva dos danos materiais. Na primeira turma, a maioria do colegiado reafirmou o entendimento consolidado pelo Tribunal no sentido de que a contratação direta gera lesão ao erário, na medida em que o poder público deixa de contratar a melhor proposta, e que assim não há argumentos suficientes para reformar a decisão monocrática. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti